Oi! Acho que eu vou querer um sorvete de morango e um bolo rosa e batata feita e um hambúrguer. Tá, certo. E um café. E um café. E um brinde. Moça, vamos preparar o pedido dela. Ela quer um bolo. Isso, coloca aí, por favor, o bolo. O hambúrguer eu vou preparar. Não, moça, você não pode provar o pedido do cliente. Vamos lá. Profissionalismo. Tem que bater a veta do mês. Aqui tá o hambúrguer. Agora prepare o café dela. Moça, você tá estragando o lanche da cliente. O café. Moça, ela quer um café. Prepara o café dela. É água. Aqui, ó. Tem que ligar aqui. Moça, eu quero beber água. Aqui, ó. Liga. Faz barulho, peraí. Moça, eu quero água. Tá. E não, tem que ligar pra cima. Aí, pronto. Tá preparado o café. Pode pegar. Ah, eu esqueci de ligar o sorvete. Pronto. Aí, ela quer um café e ela quer também um suco. O suco já tá aí. E coloca o... Não, moça, você não pode provar o pedido do cliente. Vem, me.